Fala galera, se você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando em casa e como que um repositor de mercado ganhou 12 mil reais trabalhando na sua casa, acessa o link da descrição que vocês vão aprender. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Nessa quinta-feira o cantor latino acabou fazendo um desabafo sobre as polêmicas com suas ex-mulheres e tudo que ele passou durante os anos, tudo depois que criticaram sua atual namorada, Jéssica Rodrigues. Revoltado, ele disse que isso é inveja e ainda comentou sobre o seu relacionamento com Kelly Key e Mirella Santos e Rayane Moraes. Ele disse, na época da Kelly Key fizeram tanto inferno na minha vida que deu no que deu. Na época de Mirella Santos foi uma exposição absurda após a primeira fazenda, que até para sair de casal era difícil. Depois veio a tal ostentação no meu novo casamento com a Miss Rayane Moraes. Foi tanta inveja depositada que acabei me separando. Ele lamentou e recebeu o apoio de alguns fãs que disseram para ele não ficar postando as coisas que passam em seu relacionamento atual. Opinem nos comentários. Se quiser aprender a ganhar dinheiro trabalhando pela internet, acesse o tutorial que tem na descrição do vídeo. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí